Gente, olha pra isso aqui que incrível, pra quem falou que eu nunca ia conhecer a praia querida, olha aqui, um beijo pras inimigas, tá, isso aqui é pras inimigas, tá, pra ver que eu tô aqui ó, na praia, precisou eu fazer 22 anos pra eu vir pra praia, tá querida, olha só, Bertioga meu amor, eu tô louco aqui ó, tô doida, tô pasmo aqui, tá querida? Dá uma olhada, nisso aqui, sou o queiga, rapariga e frouxa, tá gata, mas tô aqui ó, ó meu amor, gente não tem fim isso aqui não, meu amor não tem fim isso aqui, olha pra lá, é água pra tudo quanto é lado, é minha amiga ali ó, linda, muito Patrícia, ó lá, ó querida, ó, ó, ó querida, ó, 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 o clô